A fila andou, eu te falei, não deu valor, como eu te amei, agora chora, já me perdeu, boa sorte vai embora, só vocês, a fila andou, eu te falei, não deu valor, como eu te amei, agora chora, você já me perdeu, vou embora, tô fora! Eu sei de esperar na janela de casa, vestido o seu jogo, agora vou me virar, não quero mais lágrimas na minha vida. Eu sendo esse papo de te amar sozinho, o meu coração tá perdendo...